E fala galera, começando mais um vídeo do Pizza Video Games, aqui quem fala é o Gabriel e pessoal hoje estou aqui trazendo mais um joguinho de celular O joguinho que eu trago hoje é Rexona, o desodorante feito para você, desculpa eu juro que eu baixei esse jogo só para poder fazer essa piada Então um grande abraço galera do Pizza e falows, não estou brincando, vamos lá começar o vídeo, New Game, nós podemos o que fazer aqui, escolher uma tribo Olha só, infelizmente as outras estão bloqueadas porque a gente é nível 1, então vamos aqui começar com a tribo do Vasco da Gama, como vocês podem ver pela logo, provavelmente deve ser a Vasco da Gama ou alguma coisa do tipo Vamos escolher aqui, dificuldade, está tudo bloqueado também porque a gente é nível 1, olha só que interessante, então está tudo liberado, quer dizer, está tudo bloqueado, então vamos começar com o nível 1 Gabriel, do que que esse jogo se trata, cara, eu não sei, eu juro, eu só baixei esse jogo para poder fazer essa piada Ah, não, por favor, não precisa me mostrar aqui, eu não estou nem lendo o que que o cara está falando, por verdade, será que tem jogo que tem em português? Ah, acho difícil Deixa eu dar uma testada, olhar rapidão aqui, já volto Eu tentei olhar, mas não dá para mudar enquanto o jogo está em progresso Ah, peraí, o que que tem que fazer? O que que é isso aqui? Ah, ah, é tipo Civilizations aqui, interessante, interessante Ah, entendi, ó, a nova coisa está aqui em coisa, se é que fez algum sentido E aí, qual que é a treta? Ó, 10 frutinhas, a gente pode liberar aqui, ó Pode liberar, a gente, vou ir, não tem gold suficiente Quanto de gold a gente tem aí? A gente só tem 5 de gold Ah, climbing Ah, vamos procurar isso aqui, eu não faço ideia, era isso que a gente tinha que fazer Ah, tem que pegar as frutinhas? Como é que faz isso aqui? Research Close O que que eu estou fazendo na minha vida? Eu não sei, eu estou perdidaço, perdidaço Ah Você Pega as frutinhas, pelo amor de Deus, colega Sério que eu tenho que pegar? Meu amigo Finaliza então, não faço ideia do que eu estou fazendo na minha vida Mas eu ganhei 50 de gold, o que? Primeiramente porque eu sou iniciante, a gente precisa, né Fazer os esquematizados, quem é? Você, por favor, pega essas frutinhas, né Que a gente está precisando, assim, né A situação aqui está peregritante Vamos aqui desbloquear aqui a fazendola, né Porque a gente está precisando de, né, comida, né Como se, né, não fosse Eu acho que é bem óbvio que a gente está precisando de comida Vamos liberar aqui o Endmill também, né Porque a gente está com bastante gold, né O Endmill é tipo o negócio lá, que eu esqueci o nome E a gente pode liberar isso aqui também? Pode liberar? Ó, vai dar 150 de defesa extra para os guardas, olha só Mas só vai ficar completo no próximo turno Então vamos lá Para que serve isso aqui? Ah, papapá, meio movimento De não sei, eu não entendi Para que serve? Comida, vamos liberar a comida Pô, não tem? Porra Ah, é porque o outro lado da plantinha está coisando Então enquanto eu estou, eu não posso coisar Tá, e aí o que eu faço aqui? Para cá? Ô, louco Liberou aqui um negócio Se você quiser para andar mais Não, 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 não Como é que eu volto, filho? Como é que eu volto? Isso Pega as frutinhas Isso Isso Agora a gente está topzera, rapaz Eu não entendi nada Eu estou boendo total Ó, a União tem a competição A gente pode explorar, pô A gente pode continuar explorando as coisas boladamente Ih, agora a gente pode Ih, rapaz Agora a gente pode treinar a guarda Aí, aí eu estou vendo vantagem Boa, mulher Cote E aí? Pega essas frutinhas aqui também Eu posso pegar Eu posso mandar ele pegar tipo isso aqui? Ah, eu estou começando a entender Mas eu ainda estou meio perdido Você Pera aí Isso Você aqui Você Não entendi Estou perdido Juro Nunca estive tão perdido na minha vida Mas vamos Capturar isso aqui Ó Capturamos Uma vila É isso Pode ser É isso mesmo, produção E vamos liberar isso aqui Porque agora a gente está boladamente Eu não estou entendendo nada desse jogo Eu estou perdidaço Jogo, por favor, me ilumine Isso aqui é uma plantation Ok Então vamos lá Vamos nas plantation Pera aí Eu posso pegar Por que que ele não está pegando? Antigamente ele estava pegando, cara Que que é isso, cara? Como assim? Ah 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 Vamos não aumentar Não, vamos aumentar isso aqui Pô Vamos Pô Pô Pelo amor, né? Pelo amor, né? Pera aí Como é que eu Coisa Ó Rapaz Agora eu estou entendendo A ideia Vamos aumentar Ah O que é esse Development? Isso aqui eu não entendi exatamente o que é não Mas vamos aumentar a produção de Gold Para a gente ganhar mais Gold Vamos pegar Uma frutinha Vamos pegar Frutinha Vamos aumentar esse nosso castelito aqui também Ah Vamos Vamos aumentar Ih Agora o negócio está começando a ficar topzera Estou começando a entender isso aqui Começando a entender isso aqui Vamos pegar isso aqui também Agora está sem Gold Você Não Não Eu quero Não Eu quero o cara Exato Você vem pra cá Isso Você Seu maluco Você vem pra cá E a gente finaliza o nosso turno aqui Mas cara O que eu tenho que fazer aqui Quando eu não entendi exatamente Ah Posso construir esse negócio Mas não tem Gold Ah não Tem Gold Sim Tá E aí Eu ganhei negócio com isso aqui também Aí eu gostei Eu gostei Tá E aí O que eu faço aqui agora Posso coisar aqui Não posso Posso coisar aqui também Não posso Começando a Compreender Começando a Ficar Como Mais entendido do assunto Esse cara Vem pra cá E a gente finaliza esse turno aqui Agora Estou ganhando altos Gold Estou começando a gostar Dá pra aumentar o que? A fortificação Isso aqui E aí O que que isso faz? Sobe Na Pan Entendi Vamos Produzir mais um Guerreirola Aqui Não Não Espera aí Não É o Guerreiro Não Warrior Escriba Exatamente Não Não Eu quero o cara Ele não vem? Ele não tá no turno dele De andar Isso Não Entender Ok E aí Estou tentando entender ainda Cara Eu juro que eu estou Entender nada Quer dizer Estou começando a entender um pouquinho É tipo É basicamente um Civilization Mais simples É isso Opa Achei mais uma Vilazinha aqui Gostei Como é que eu aumento A quantidade Hum Começando a ver Uns negócios Aqui Posso também Fazer uns Negocios Ótica Aqui Como é que eu faço Isso aqui Queijo Gemas Gemas é bom Gemas é maneiro O que isso aqui faz? Cara Isso aqui aumenta Alguma coisa É a melhor definição Do mundo Isso aqui aumenta Alguma coisa Isso aqui vai aumentar O desenvolvimento Da cidade em dois E Alguma coisa Do cara Quando ele se aposentar O dinheiro dele Vai voltar Alguma coisa assim Eu não entendi Exatamente Ah ok Eu posso capturar No próximo turno Eu gostaria de saber Se Ah Entendi Eu não posso capturar Neste turno É isso? Eu não entendi É isso? Eu juro que eu estou Completamente perdido E significa que eu posso Eu posso vir Não era isso que eu queria fazer Eu juro que não era isso que eu queria fazer Caca Eu juro que eu estou Completamente perdido Tipo assim Eu não entendi Eu não entendi Porque eu posso ir até lá Eu não entendi Mas eu não entendi Mas eu consegui aumentar a cidade Mas eu consegui aumentar a cidade Isso é bom Eu acho Não tenho total certeza Assim Mas eu não entendi Mas eu posso coletar o que? Eu posso coletar isso aqui Eu posso coletar Isso aqui E aí o que? Eu aumento a cidade Pã Vou aumentar também A área daqui Pã Eu posso Quer dizer Eu não posso Porque eu não tenho dinheiro Mas eu poderia Se eu tivesse Coisa Esse cara não pode andar não Ele já andou Que ele tinha que andar Então tudo bem Vamos lá Ganhei 10 goldzinhos O que eu tenho que fazer agora? Qual é o objetivo? Ah Entendi Eu posso aumentar o windmill Aí sim Rapaz E o negócio está Ih rapaz Golem topzera Aí eu vi vantagem Por quanto que eu posso andar com esse golem? Quer dizer Acho que como é o turno dele né Eu ainda não posso andar com ele É isso? É isso mesmo produção? Ah eu não sei Por que eu não posso? Ah Eu tenho que reserchar isso aqui primeiro Eu não tenho isso aqui ainda Entendi Por que? Porque eu ainda não tinha muita coisa de água Aqui em volta de minha pessoa Então você Vem pra aqui Ih rapaz Encontrei tribo Já estou indo aí hein Vai ter treta? Tomara Estou na vontade Então vamos lá Simbora Caraca Vamos lá Vamos lá Gabriel Porque o vídeo já está ficando gigante Eu achei que o vídeo ia ficar Tipo como? Tipo né Piquetucho Pan Não sei o que No final de contas Não adiantou em nada Por que? Porque está como O negócio aqui está peregritante Rapaz Vamos criar mais um Vamos pegar esse golem Vamos trazer ele até aqui O golem pode andar Dois espacinhos Gostei Vamos aumentar o clã Aqui né Vamos procurar O Breganite E já vamos como? Já vamos gastar? Pô que sacanagem Cara Eu não tenho gold Ainda pra isso Ahn O que eu tenho que fazer agora? Ah Eu clico no fulano Eu mando ele sentar o caramba nele Entendi Olha lá filhão Toma ali Safado Que isso Que isso Qual a necessidade disso? Que isso Meu amigo Qual a necessidade Aí eu não Aí eu não gostei Vamos recherchar aqui O Ah sacanagem Pô Eu ainda não tenho Coisa Preciso de meat Entendi Pera aí Então não vou gastar gold Com isso aqui não Não vou gastar gold Com isso aqui ainda não Ahn A gente pode produzir Mais um guardinha Por enquanto Ah não posso Eu não posso ainda Tipo assim Como eu já comecei a treta Né Eu tenho que Estar preparado Para o combate agora Então eu não acho Que agora é o melhor momento De gastar isso Tipo assim Beleza Eles vão se conectar Não sei o que Provavelmente Não é para a ideia Para conectar com isso aqui Não é para não sei o que Agora guarda Isso aqui é maneiro Isso aqui é maneiro Gostei Isso aqui Quanto custa? Sete Qual que é a ideia Qual que é a ideia Disso aqui Como é que funciona Isso aqui Eu acho que eu fiz besteira Acho que não era para ter feito isso aqui Ainda não Pera aí Pera aí Pera aí que eu estou Tentando entender o esquematizado Sai para lá Eu quero Researchar isso aqui Ok Ah eu não posso Ah eu gastei com o negócio Eu não posso Ah É brincadeira Eu posso andar com o olho Eu já andei Ainda não andei não Ainda não andei não Ih rapaz Posso procurar mais uma Mais uma guild ali Ah eu não posso Bater ainda Matei mais um Matei mais um Você vem para cá Você vem para cá Você vem para cá E você Também não posso ainda Eu estou sem Estou sem golds Ó Ganhei onze de golds Essa aqui Gostei Gostei Você Caraca O cara foi na vontade Você vem para cá Você vem para cá Não 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 Ok Researchar o Archer Né Pan Não sei o que Como é que eu faço Isso aqui Por que eu não estou Conseguindo fazer ele Produzir o Arqueirinho Ah ele já está no limite Ele já está Três de três Meu Deus Tá tudo bem Não tem problema não Ih rapaz Até canhão Maluco Não tinha visto Isso aqui Aí Aí Rapaz Eu fiz vantagem Ó Já vou Ó Vou fazer o que Negócio ali depois Pan Vamos researchar Isso aqui também Vamos researchar Isso aqui também Porque depois Eu não sei exatamente O que eu estou fazendo Mas a gente está tentando Melhorar Porque isso aqui Eu vou researchar Isso aqui também Então vai ficar tudo No esquema Vamos já Cair na porrada Com todo mundo aqui Mas só no próximo round Out Out Caraca Maluco Foi na vontade É verdade É verdade